Primeira vez jogando Brawl Stars Oi, meu nome é Shelly Vamos coletar todos os cubos de energia Arrasta o controle azul com o dedão esquerdo pra se mover Literalmente eu não tinha ideia de como funciona esse jogo Mas vamos seguir o passo a passo Vamos catando todos os cubos de energia e ver o que acontece Temos que coletar todos, esses cubos de energia são meus Bora deixar comigo que eu vou coletar o último aqui agora E é isso, assim que se faz Agora vamos esperar o próximo passo Meu Deus, nasceu um monte de inimigo aqui, o que é isso? Roubou os alvos, arrasta o controle vermelho com o dedão direito Solte para atirar, acabe com eles Ou segurou, apontou, só é só Caramba, mano, que da hora Ah, agora eu tô entendendo, eu consigo mirar Que da hora, mano, muito bom isso aqui, muito bom, de verdade Cara, eu não sei, não tenho nem ideia de como é que joga Mas vamos embora, seguindo passo a passo E ver se tá certo Vai deixando dicas aí nos comentários, hein, galera Bom trabalho, você carrega o seu super atacando os inimigos Bom, eu não sabia, mas eu vou usar o super agora Já tá amarelinho, ó Bom, vamos ver como é que faz Segura, apontou, receba Que isso, cara? Você leva a gente pra ser Brawler Bem-vindo ao Brawl Stars Que nome você quer usar? Irineu Joga uma batalha de treino para desbloquear o jogo na íntegra E lá vamos nós pra nossa primeira batalha de Brawl Stars Mano, me desejem sorte Deixem nos comentários o que vocês acharam E também eu quero dicas Porque eu não sei jogar, né, tropa? E agora vamos começar a nossa primeira batalha do Brawl Stars Mano, tô ansioso porque eu não tenho ideia de como funciona Mas o combate é solitário e é isso Bom, acabou de começar E eu preciso coletar os cubos de energia Que ficam basicamente nesses baús aqui Pelo que eu entendi Mas esse carinha aí vai me roubar Um cubo de energia que eu nasci perto praticamente E ele tá querendo me destruir, viu? Que arma é essa que ele tá usando? Eu não sei Deve ser um personagem diferente Meu Deus Meu Deus Essa fumaça tira muito dano Me chama a polícia Rapaz, eu tô pelo pó da rabiola Tem que sair correndo Pelo amor de Deus Pra recuperar a minha vida Meu sangue Meu Deus do céu Lá vem ele Ele tá atrás de mim Socorro, Jesus Parece que ele não vai desistir de mim não Nem tão fácil Tá vendo ele Lá que atrás Toma Deu outro tiro dele Lá vai o pé Desmovimentação de Seriguela Meu Deus do céu Eu tô nervoso Eu tô nervoso Será que vai ser a nossa primeira kill aqui no Brawler? Vamos Tem que respeitar Quer dizer, no Brawler não No Brawler Brawler é o rapaz que joga Brawler Não, nada a ver De qualquer forma Eu tô super animado Porque faltam só 4 Brawlers Eita, tá vindo aqui Meu Jesus amado Chega eu tenho que correr Que eu não sei jogar direito não, tropa Eu não sei nem como se movimentar direito Mas vamos que vamos Dá-lhe que dá-lhe, né Toma, dei um tiro nesse aqui Ó lá, tô dando um tiro automático Ué, aquele ali tá mais perto? Não, o Balbo tá mais perto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá faltando pouco Agora eu tenho que correr Eita Meu Deus O que vai acontecer? Será que eu consegui? Não, falta só esse Falta só esse É um Ashley também Um Ashley também Vamo, 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 vamo Apertos Agora Conseguimos, conseguimos E nós vencemos aqui O nosso primeiro combate de Brawler Não acredito, mano Ficamos em primeiro lugar Tô feliz Bom, pra mim tudo é muito novo Então eu vou sair clicando Onde eles estão pedindo aqui É meio que um tutorial, hein, tropa Então deixa eu ver Acho que é isso Eu vou clicar aqui Entendi E vamos continuar Ver o que acontece Ó, ganhei Pra que servem essas moedas? Não sei Bom, pelo que eu tô vendo Só tem um Brawler aqui desbloqueado Que é a Ashley, né Que eu comecei E faltam esses aqui Pra ser desbloqueados Eu tô doido pra pegar outro, né, tropa Pra ver o que vai acontecer Mais um combate solitário Tá começando E vamo ver se a gente Vai se dar bem dessa vez Simbora, catar os cubos De energia aqui, meu parceiro Vamo ver Opa, tem um inimigo aqui Parece que tá Comecei no mesmo lugar Da partida anterior É um inimigo bem miudinho Esse aqui deve ser fraquinho, hein Não sei de nada Que é essa aqui, velho Que eu tô enfrentando Eita, meu Deus do céu Eu vou morrer, não é possível Sai, 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 sai Eu tenho que correr, eu tenho que correr Meu super tá carregado O super tá carregado Atenção, hein Se ela chegar perto Ela vai tomar só Na titela, doido Ó, ó, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Toma, toma Acertei o super de cheio Lá vai o petos Virou, virou patinha Vai ser patinha Vai ser patinha Vou ganhar, vou ganhar Oxente, que é isso aí, mano Esse ução, doido Que ução é esse? Ah, não, cara Ela chamou um amigo Que poder é esse, doido Pô, aí eu achei Mó desvantagem, na moral Ela não aguentou a treta E chamou um ução, velho Pra poder me derrubar Só por causa disso que eu perdi Vamo pra outra A mulher já tava no finalzinho da vida Daquela menininha, velho Tu é doido Bugou, bugou aqui Bugou, tropa Já comecei outro aqui do nada Eita, mano É aquele cara da fumacinha Que fica soltando a fumacinha E mudando a retarda Essa fumacinha Mas eu vou pra cima Toma, toma De cheio ali Vou soltar o meu especial nele Toma Não é possível, velho Que ele sobreviveu ao especial Não acredito Ah, não Eu tenho que ir atrás dele agora Ele deve estar com a vida Por um trizo Ele lá, ó Toma, tomou de longe Toma, tomou de novo Essa fumacinha não chega Meu tiro Ah, não, velho Olha o ução aqui de novo, tropa E essa fumacinha aqui verde Faz o que? Ô, gente Do nada eu morri Rapaz, essa fumacinha É tipo um gás, né Do Free Fire Ó, presentes diários Eu já ganhei aqui Uma esquina muito louca Da Xelie, meu parceiro Eita, Xelie bandida Bolguei mais coisas Opa, obtém Ah, não acredito, mano Vamos pegar outro Brawley agora Ah, é a pequenininha Anitta Destruidora Esquece tudo Agora eu entendi O super dela é aquele O santo, ó Comece a liberar um novo Brawley Caramba Caramba Então quer dizer que o próximo desbloqueado Vai ser o El Primo Deve ser forte Ih, louco Já vou escolher a Anitta agora Já tô aqui de Anitta Vamos ver aqui Como é que vai ser o tiro dela Deixa eu atirar aqui pra ver Opa, o tiro é rapidinho em tropa Nossa E tira mais dano do que a Xelie Eu acho Pelo menos é o que eu acho Ou talvez não, né Seja a mesma coisa E eu não esteja sabendo utilizar Bom, eu vou querer recarregar É o especial dela, né Que é aquele o santo Quero ter Bom, enquanto a treta não vem a nós Vamos aqui Farmando mais cubos de energia Pra o nosso sangue aumentar Nossa resistência Nossos ataques Opa, olha o primo aqui, ó Ah, vai tomar, doido Vai tomar Vai morrer já O El Primo Que é isso Chegou outro pra... Ah, não Meu Deus do céu Corre, 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 corre Meu Deus do céu Esse cara vai soltar uns foguetes Peraí, ele tá tirando de mim Peraí, especial Agora eu soltei meu especial Toma, vai cima dele Boa, boa Conseguimos um aqui Oxente, é um urso lutando contra o panda Lá vem esse panda Ah, tropa Eu morri de novo no gás, velho Você parece burro Novo evento Futebral Novo evento aqui Vou clicar É futebol, tropa Será? É um futebol Só que com brau Acertou Combate duplo É um duo aqui Vamos jogar um duo de dois, ó Isso Sou eu e quem? Ixi, esse nome não dá pra ler, não É um processo lento, né Tô aqui com meu amigo Eu nem sei o nome dele direito Mas tamo aqui Coletando Cubo de energia Eita, tem um inimigo vindo por trás Cuidado, cuidado Eu dá fumaça É o da fumaça Deixa que eu pego ele Deixa que eu pego ele Petros Epa, já matei ele Ó, já carreguei aqui meu especial Vou soltar aqui Toma, especial Eita, meu Deus do céu Que buraco negro é esse? Toma, toma, toma Conseguimos, conseguimos Matar mais um Pega outro Consegui matar outro Tropa Double kill É muito demais Ó, a treta aqui embaixo Toma, toma, toma Pega a Duda Pega ele Duda, é Duda Eita, meu Deus do céu Vamos ganhar, vamos ganhar Ganhamos Meu Deus do céu Minha primeira vitória em duvel Em dupla Graças a Deus Parece que vamos desbloquear agora Outro boneco aí Aí sim É o primo desbloqueado E agora bora para o próximo Liberar um novo brownie Super raro O cheat que é essa É a Jessie Vamos lá, vamos lá Tropa Já clica aqui Bom, mais um combate duplo Tô aqui com um amigo aqui de novo Um Duda e dois Vamos embora Vamos logo pegar esse Barra de energia aqui Ô, sai do lugar macho Eita, meu Deus Eu acho que ele caiu Não é possível Bom, de qualquer forma Vou tentar aqui pegar mais cubo de energia Daquele jeito Até ele sair dali, né Ó, saiu Graças a Deus saiu Tropa Pronto, tá vivo, rapaz E ele já tá ali tretando com tudo Ele é tretador, olha Toma, tô chegando perto aí também Toma, 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 toma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Faltou pouco Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pega esse cara Pega esse cara, Petros Você consegue Você consegue mais um Eu matei Pronto, tropa Consegui mais um aqui Faltando dois segundos aí Para o meu brother voltar Um, dois, três Volta, meu capiceiro Aí sai, sai Eita, o cheat Ele já chegou destruindo tudo Não tem um cara ali, velho O cara tá pelo pó da rabiola Soltei aqui o meu especial Lá vai o meu urso Atrás dele Eita, ele matou o cara Olha, papou Olha o meu urso ali Atrás de outro rapazão Vamos deixar pra lá Essa aqui, o papado aí Não tem problema não Tá faltando poucas pessoas agora Opa, meu urso Pega, pega, pega Papou a kill de novo Esse cara é um papador de kill Arretado, né Olha, matei, matei Meu urso matou o cara Falta só mais um Eu acho agora, tropa Falta só mais um Cadê o cara? Cadê o cara? Eu tô te vendo Eu tô te vendo Ah, não, ah, não, mano Espero o chegado É, pelo menos ganhamos, né Ganhamos mais uma vez Um combate de duo E é isso, vamos que vamos Caramba, acabei de ganhar Esse carinha aqui agora Opa, é um sapo É um buzzer É um algoz Receba a melhor de todos Tropa, tô feliz pra caramba, velho Eu acho que eu vou usar Esse carinha agora Ó, desbloquei esse aqui também Que eu não sei direito O que significa Danita Já deixa nos comentários aí Se você souber O que significa isso aqui Mil moedas, eu acho Que pra liberar, né Bom, ganhei mais essas moedas aqui Que eu não entendo muito bem Pra que serve Opa, que Que isso, desbloqueamos Outro brawler Isso mesmo, tropa A Jesse acabou de chegar No nosso time também Tô super empolgado Ué, que é isso aqui Começa a liberar um novo Que isso, desbloqueamos um pouco Não é possível, tropa Mais um brawler E agora eu tô na dúvida Qual que eu vou usar, tropa Agora eu preciso Da ajuda de vocês O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham curtido Eu tô meio perdido Nesse game Não tô sabendo pra onde eu vou Mas eu conto com a sua ajuda Comenta, curta E aí pros próximos vídeos De Brawl Stars É nóis e até a próxima